Caio, feliz aniversário, muita alegria, muita paz, muita saúde. Que privilégio poder estar te mandando esse vídeo. Quem diria um dia eu que já assisti tanto, já ouvi tanto. Hoje poder falar que te considero como um pai de verdade, receber esse teu carinho também como um pai, poder conversar com você, poder falar com você, poder mandar esses parabéns, pra mim é um presente. Na verdade quem é presenteado sempre é a gente, com você, com o seu carinho, com a sua amizade, com as suas palavras todos os dias. Obrigado de verdade e beijo, esse ano a gente se encontra, se Deus quiser, de novo. Felicidades, aproveita aí tudo. Beijo!